Jornal da Manhã. A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Você ouve agora, no Jornal da Manhã. Em Belém, desfide de sete de setembro levou cerca de trinta mil pessoas até a Avenida Presidente Vargas. Violência no campo, o fim da desigualdade e a saída do presidente Michel Temer foram as reivindicações na vigésima terceira edição do Grito dos Excluídos. Nova denúncia contra o presidente Michel Temer preocupa governistas. Emopa convoca doadores para reabastecer banco de sangue do Pará. Triste realidade na navegação do Pará. Estado registra recorde de naufrágeos no segundo semestre deste ano. Já são seis com vítimas fatais. Hoje no JM teremos uma entrevista com a auditora fiscal Luísa Maria Pinto, supervisora do Imposto de Renda na Receita Federal, no Pará, que vai falar sobre a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda dois mil e dezessete. Quarenta faculdades no Pará já tiveram as atividades suspensas. No esporte, Pai Sandu e América Mineiro jogam hoje pela série B no Mangueirão. Pesquisa revela aumento no preço das passagens intermunicipais no feriado prolongado. E a dica de leitura do esfera literária de hoje é o primeiro trabalho do escritor Breno Torres, a obra de terror, pesadelos infaustos. Sete horas, nove minutos, na grande Belém, muito bom dia pra você que nos acompanha aqui na Cultura FM hoje, sexta-feira, oito de setembro de dois mil e dezessete. Eu sou Erlan Ferreira e começa agora o Jornal da Manhã, ao vivo na sua noventa e três vírgula sete e também no portal cultura ponto com ponto BR. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Uma multidão foi até as ruas do centro de Belém para assistir o tradicional desfile de sete de setembro que reuniu autoridades para celebrar o feriado da independência. Vamos saber como foi o desfile deste ano com o repórter Felipe Feitosa. Cento e noventa e cinco anos da data mais importante para o surgimento do Estado brasileiro. O sete de setembro é o dia da independência e como a tradição foi celebrado nas principais cidades do país. Em Belém, o desfile levou cerca de trinta mil pessoas até a avenida Presidente Vargas para cerca de duas horas de apresentações militares. O evento serve para relembrar o nascimento da nação brasileira, ressalta o secretário de segurança pública do Pará, Janô Jansen. O dia de hoje marca o nascimento de uma nação das mais poderosas do mundo, hoje, das mais importantes no concerto das nações, esse dia marca o nascimento dessa nação como independente. Os desfiles de sete de setembro são uma grande oportunidade de aproximar as forças armadas da população para que a sociedade conheça o trabalho desenvolvido pelos militares. Destaca o general do comando militar do norte, Carlos Barcelos. O exército brasileiro, a marinha, a aeronáutica, são instituições que têm suas missões muito bem estabelecidas na nossa constituição. É, gozam de uma credibilidade muito alta junto a seu povo, mas a gente precisa se conhecer melhor, o nosso povo precisa conhecer melhor as forças armadas que tem, que integram essa sociedade e que tem por missão a sua proteção e a sua defesa. Mais de cinco mil homens do exército, marinha, força aérea, polícia, corpo de bombeiros, guarda municipal e outras entidades e órgãos sociais participaram dos desfiles. As bandas marciais marcaram presença e não poderia faltar o grito de ordem de cada pelotão. O público prestigiou o evento. Cerca de trinta mil pessoas assistiram a apresentação e teve gente que chegou bem cedo para ver a passagem dos militares. A aposentada Maria Olímpia fez questão de marcar presença. Eu gosto, acho muito bonito, admiro muito. O que representa essa data com a senhora? Ah, pra mim é uma data muito importante. E no feriadão da independência foi dia de levar a família para ver de perto as forças armadas e mostrar para os mais novos uma imagem diferente dos militares. Afirma o vigilante Marcos Santos. É simbólico, né? Pro meus filhos também, entendeu? Eu acompanhei desde pequeno e agora eu trago eles pra também tá. E o que você acha desse evento aqui? É importante, né? Pra cultura nossa, né? Que mostra que não é só violência, não é que a nossa cidade é meio pesada, né? E mostra que não é só isso. No evento, além do público, autoridades políticas e militares assistiram o espetáculo. O governador em exercício do estado, Zequinha Marinho, destaca que a data do sete de setembro deve ser marcada pela união de todos por um país melhor. É um momento pra gente se unir a todos num sentimento mais patriótico. O Brasil, o Pará, todo mundo precisa disso, a gente precisa lutar muito pra continuar não só essa liberdade, mas também a melhoria da qualidade de vida dessa gente que tanto necessita, que tanto precisa. Durante o desfile, um policial da cavalaria se desequilibrou e caiu enquanto passava com um animal na avenida. Ele foi levado ao hospital. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. A vigésima terceira edição do Grito dos Excluídos levou mais de duas mil pessoas às ruas da capital paraense. Em pauta, mudanças na política e na sociedade. A reportagem de Felipe Feitosa. Manifestantes de mais de cinquenta entidades sociais, associações, sindicatos e coletivos participaram da vigésima terceira edição do Grito dos Excluídos. O ato começou logo cedo no bairro de Nazaré e os manifestantes em marcha foram rumo à Praça da República, onde se concentraram logo após o desfile militar de sete de setembro. As reivindicações eram direcionadas contra a violência do campo, o fim da desigualdade e a saída do presidente Michel Temer. O principal objetivo do ato neste ano é a busca por direitos à população, como explica uma das coordenadoras do Grito dos Excluídos, Adma Monteiro. O grito ele é dos excluídos, ele é das excluídas e abraça todas as pautas que estão relacionadas com os excluídos e com excluídas. O direito das mulheres, o direito da juventude, o direito dos negros, o direito dos LGBTs, o direito em nós controlarmos as nossas riquezas, as riquezas naturais, o minério, a terra e a Amazônia ser pensada pro seu povo. O tema deste ano foi vida em primeiro lugar, por direitos e democracia, a luta todo dia. Durante a passeata, um grupo se manifestou simulando a violência que os trabalhadores rurais vêm sofrendo, para a religiosa Eva Gabriela, a manifestação busca alcançar um país mais justo. Aqui está presente toda a classe excluída, todos os pobres, todos aqueles que têm esperança de uma libertação de um Brasil realmente para todos, não prevalecer apenas o direito dos grandes, das grandes empresas, dos poderosos. O estudante Lucas Cardoso foi um dos participantes da manifestação. Para ele, a sociedade precisa se mobilizar para cobrar mudança das autoridades políticas. É pior se a gente ficar em casa, sentado, de braços cruzados, quando a gente vai lá, eu sei que pode não chamar a atenção deles, mas nós sabemos, nós que estamos aqui, que seria bem pior ficar em casa, sentado, de braços cruzados, e invidicar os direitos, lutar, gritar, expor a nossa insatisfação com esse governo atual e muito melhor. Segundo a coordenação do quatro, a vigésima terceira edição do Grito dos Excluídos reuniu cerca de duas mil pessoas na capital. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Política em Foco. Delação de Lúcio Funaro pode atingir presidente Michel Temer e preocupa governistas. O repórter Yuri Hudson da agência Rádio Web tem as informações. A delação de Lúcio Funaro, apontado como operador do PMDB na Operação Lava Jato, foi homologada pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal nesta semana. A notícia deixa governistas e oposição na expectativa de uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer, mesmo com a reviravolta na delação da JBS ocorrida na segunda-feira. Isto porque há rumores de que Lúcio Funaro tenha entregue detalhes e apontado a ação de Temer e outros PMDBistas ligados ao presidente em um esquema de corrupção na Petrobras. Para Chico Alencar do PSOL, a delação de Funaro promete ser bombástica. Nova denúncia contra Temer nutrida pela delação de Funaro tem que chegar a essa casa. Ela não está nada esvaziada porque os fatos concretos não desaparecem no ar como se fossem uma bola de sabão. Publicamente governistas tentam minimizar o acordo feito entre Ministério Público e Lúcio Funaro. O vice-líder do governo, Darcísio Peronte, diz que diante de tantas trapalhadas, o procurador-geral Rodrigo Janot deveria fazer apenas duas coisas. Está na hora de Janot prender os dois irmãos, o Wesley. Está na hora também do Janot pedir demissão. Prisão imediata aos dois irmãos e demissão de Janot. Ele mesmo admitiu segunda-feira no ato de sinceridade que errou, que errou. Então ele se demita. O PMDB afirmou por nota que sempre recebeu doações legais e registradas na justiça e garante que não tem operadores para falar em nome do partido. Já o Palácio do Planalto afirmou que não se pronunciaria sobre o assunto. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Hudson. São sete horas e dezoito minutos. O Pará é notícia. Segundo os dados da Fundação Amazônia Paraense de Amparo a pesquisa só neste ano o cenário da exportação paraense já acumulou mais de nove bilhões de dólares. Um aumento de quarenta e dois por cento em relação ao mesmo período do ano passado. Pará é o terceiro no ranking dos maiores estados exportadores. Ouça na reportagem de Yolanda Kinochita. Há quinze anos Davila Pereira trabalha diretamente com a comercialização da polpa do açaí. O produto já ganhou o território nacional e agora a expectativa é de conquistar o mercado estrangeiro. Pra praticamente todos esses estados. Principalmente Rio, São Paulo e Minas Gerais. A gente já trabalha com mercado nacional. Exportamos, né? Alguns anos atrás e agora a gente tá querendo retomar mesmo eh essa parte de exportação. A expectativa mesmo agora é ganhar mercado internacional. Assim como a Davila no Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Pará, quarenta empresários participaram do programa de qualificação para exportação, o PIX. Uma rodada de negócios onde os participantes apresentam produtos e serviços, além de trocar experiências com profissionais da exportação. Detalhe a coordenadora da ação, a analista Esther Pires Costa. A gente oferece essa rodada de negócios, a gente chama que é uma rodada que a graduação das empresas, depois da qualificação, depois da capacitação, elas participam dessa rodada que é uma negociação internacional no sentido de promover os produtos dela no exterior. Segundo os dados do boletim da Fundação Amazônia Paraense de Amparo, a pesquisa, só neste ano o cenário da exportação paraense já acumulou mais de nove bilhões de dólares, um aumento de quarenta e dois por cento em relação ao mesmo período do ano passado. Geovana Pires, diretora de estudo e pesquisas socioeconômicas da FAPESPA, explica que além do minério que é o carro chefe do estado, produtos como carne, pimenta, soja e óleo de dendê estão ganhando destaque no mercado internacional. A soja ela tem crescido, nesse acumulado de cinco por cento, também eu destacaria carnes desossadas, bovina, que também começa a aparecer a sétima posição nas exportações do estado. A própria pimenta, onde ela tem um destaque, não é entre os dez, mas a gente tem uma exportação considerável. No acumulado de dois mil e dezessete já houve uma exportação de mais de cinquenta e nove milhões, nove mil toneladas, preço bom, então o estado ele tem uma perspectiva para os próximos anos de melhora aí no nosso cenário de exportação. Ano passado, Pará voltou a ser o terceiro no ranking dos maiores estados exportadores, atrás apenas de Minas Gerais e Mato Grosso, posição que não ocupava desde dois mil e quinze. De acordo com a FAPESPA, a previsão é que até dois mil e vinte o cenário seja de crescimento, por isso, Rodrigo Jucá, que é representante de uma cooperativa da região de Tomeaçu, participou do programa de qualificação, o PIX, para fechar novas parcerias. Iniciou-se com a exportação de pimenta do reino, mas hoje nós também exportamos polpa de frutas, geleias e estamos desenvolvendo uma linha nova de sorvete. Um evento desse porte sendo realizado aqui em Belém, amplia a nossa rede de contatos e aumenta muito mais ainda a nossa oportunidade de fecharmos novos negócios. No estado, é dentro do Parque de Ciência e Tecnologia que os empresários recebem todas as orientações para conquistar o mercado internacional, explica o diretor-presidente do PCT, Antônio Abelém. Para ajudar os empresários a se preparar melhor para poder exportar, nós estamos trazendo efetivamente demandantes de produtos do exterior, ou seja, pessoas que têm vários clientes no exterior, que têm demandas de produtos aqui da região, né? E essas pessoas vão reunir com os empresários e vão identificar, olha, nós queremos assim, vocês têm nesse formato com essas condições, se isso tiver feito, é fechado o negócio na hora. Se não, a empresa pode ter que ajustar o seu produto para fazer alguma coisa ou outra, para que o negócio ocorra futuramente. A analista Esther Pires Costa explica de que forma os empresários podem participar do programa de qualificação para a exportação, o PIX. Qualquer empresário que tenha interesse em se inserir no comércio exterior, em se qualificar para a exportação e eventualmente participar de eventos como esse, como outras dezenas de eventos que a Apex Brasil promove, ele pode começar se inscrevendo no programa de qualificação empresarial, que é o PIX. O site da Apex Brasil, você encontra todas as informações do PIX e também aqui a equipe local da Fundação Guamá, eles estão aptos a passar qualquer informação para os empresários. E Holanda Kinochita, Rede Cultura de Rádio. Pará, registra recorde de naufrágios no segundo semestre deste ano. Já são seis naufrágios com vítimas fatais. Ao todo, são nove desaparecidos e vinte e três mortes. Acompanhe na reportagem de Miguel Oliveira. Agosto passado marcou a história da navegação na Amazônia, mas precisamente em rios do estado do Pará. Foram dois naufrágios com dezenas de vítimas fatais e desaparecidos. Dia dois de agosto, um comboio de balsas conduzido por um empurrador da empresa Bertolini se chocou com o navio cargueiro Santos Mercosul. Dois tripulantes sobreviveram e nove estão desaparecidos. O empurrador ainda não foi içado à superfície, o que tem gerado protesto dos familiares das vítimas, mas o delegado fluvial da Marinha, capitão Ricardo Barbosa, justifica que a empresa tem prazo até quinze de setembro para apresentar o plano de reflutuação do empurrador. E até o dia quinze é o prazo que inspira pra que a empresa Bertolini entregue aqui pra capitania o seu plano de salvamento. No dia dezessete de agosto, o barco capitão Ribeiro, que saiu de Santarém com destino à vitória do Xingu, naufragou na enceada de Porto de Mois, atingido por uma tromba d'água. Vinte e nove passageiros e tripulantes sobreviveram, mas foram registrados vinte e três mortos. No dia vinte e sete de agosto, outro rebocador naufragou no rio Surubiu, em frente a Lenqué, atingido por uma tempestade. Todos os tripulantes sobreviveram, mas setembro também em grossas estatísticas de acidente no rio do Pará. Já são dois naufrágios, um no rio Tapajós, em Itaituba, onde o empurrador naufragou no dia dois de setembro e outro na última quarta-feira no rio Xingu, quando uma lancha que faz a linha Senador José Porfírio, Porto de Mois, colidiu com um pequeno barco que levava quatro pessoas, uma delas um bebê. Os passageiros foram resgatados com vida pela própria lancha. O capitão Ricardo Barbosa diz que a marinha faz campanha de conscientização junto às populações ribeirinhas para tentar reduzir os acidentes na região. Nós procuramos sempre ir nas cidades, fazer palestras, principalmente nas escolas, pra crianças, né? Pra que a gente possa incutir essa semente, né? Da segurança da navegação para toda a população ribeirinha, pra que a gente consiga aí, eh, reduzir as, os incidentes. E isso tem dado um resultado muito bom. A gente tem, tem acompanhado aqui nas nossas estatísticas, né? De dois mil e quinze pra cá, dois mil e quinze a gente teve o registro de quatorze acidentes com vítimas aqui na nossa região. No ano passado já reduziu pra dez acidentes com vítimas e esse ano até agora em agosto nós estamos com seis acidentes com vítimas registrados, né? De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio. Sete e vinte e cinco. A seguir, no Jornal da Manhã. Hoje no Jornal da Manhã teremos uma entrevista com a auditora fiscal Luísa Maria Pinto, supervisora do Imposto de Renda na Receita Federal no Pará, que vai falar sobre a consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda dois mil e dezessete. E uma pesquisa revela aumento no preço das passagens intermunicipais no feriado prolongado. É daqui a pouco, aqui na noventa e três vírgula sete, a gente volta já. Jornal da Manhã. Minuto da Justiça. Meu nome é Paminona Gustavo. Hoje nós vamos falar da autorização de viagem. Viagem municipal, interestadual, é nacional. Primeira coisa que você deve saber, se você tem uma criança até duze anos, se for com pai ou com a mãe, ou com os dois, ou com avô, irmão, é tio, quer seja ascendente e colaterar, você não precisa de autorização. Se a viagem for nacional, só o pai, sua mãe, tio, avô, é irmão. Você não precisa de autorização na viagem nacional. Desde que você tenha o seu documento, é o documento do Jitinho, provando parentesco de vocês. Entenderam? Meu nome é Paminona Gustavo e este é o Escuta Mano, meu recado, um programa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Ler é uma viagem incrível e muito mais gente pode embarcar nessa viagem. Leia e compartilhe. Doe o livro que você já leu pra que alguém leia também. Faça sua doação na sede da cultura, rede de comunicação, Avenida Almirante Barroso, sete três cinco. Pra saber mais, acesse PA ponto GOV ponto BR barra leitura. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Meu nome é Eric Alvarenga, sou da banda Aeroplano e nós estaremos lançando o disco Animal Sensacional. É o nosso mais novo disco produzido pelo Diego Fadu no estúdio Ataque da Baleia. Conta com participações da Sam, eles da Ana Clara, do Lucas Padilha, do Eliezer Andrade, Ando Baudelera e mais vários outros amigos artistas daqui de Belém. A gente vai tá lançando esse disco nesse sábado, dia nove, às sete da noite no Teatro Cláudio Barrados. Espero vocês lá. Apoio Cultura, Rede de Comunicação. A sonoridade dos gêneros musicais paraenses em mini documentários. Especial Sonora Pará, dia dez de setembro, nove da noite, na tela da TV Cultura. Realização Cultura, rede de comunicação, Governo do Pará. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. Em Belém, região metropolitana, tempo parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas a tarde. Temperaturas estáveis com máxima de trinta e dois e mínima de vinte e quatro graus. Em Melgaço, na ilha do Marajó, céu de claro a nublado nesta sexta-feira. As temperaturas ficam estáveis. Máxima de trinta e três e mínima de vinte e três graus. Em Orochiminá, no Baixo Amazona, é céu claro anublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas à noite. Temperaturas em declínio, com máxima de trinta e seis e mínima de vinte e três graus. Sete e vinte e nove. Jornal da Manhã, entrevista. A Receita Federal abre consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda dos mil e dezessete, logo mais às nove horas desta sexta-feira. Os contribuintes também vão poder conferir restituições residuais dos exercícios de dois mil e oito a dois mil e dezesseis. E para falar sobre como saber se a declaração já foi liberada e quem tem direito a restituição, nós conversamos agora, ao vivo, por telefone, com a auditora fiscal Luísa Maria Pinto, que é supervisora do imposto de renda na Receita Federal no Pará. Bom dia, Luísa. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, pra nós também é uma satisfação levar essas informações aos contribuintes. Como você falou, no estado do Pará, a partir do dia quinze de setembro, estarão disponíveis quarenta e oito mil duzentos e doze contribuintes, no valor total de setenta e um milhões setecentos e trinta e cinco mil oitocentos e trinta reais, a restituição deste quarto lote, ou seja, dia quinze de setembro, na conta informada pelo na conta que o contribuinte quando preencheu a sua declaração, informou ou conta corrente ou poupança de sua titularidade, esse valor estará acreditado. O valor estará corrigido pela Selic de quatro vírgula trinta e quatro por cento. E é interessante esclarecer que quem tem conta salário por cumprimento a resolução do Banco Central, nós não fazemos o crédito nessa conta salário, apenas conta corrente ou poupança. Certo, muita gente fica em dúvida, então, se tem direito a restituição, porque após a declaração, alguns contribuintes têm imposto a pagar. O que define se a pessoa vai receber a restituição? É como você falou, quando o contribuinte transmite a declaração para a receita, ele já informa o resultado final. Se é com imposto a pagar, neste caso, ele já deve ter pago ou em uma ou em até oito cotas a partir de abril, eh, esse valor que ele calculou e informou como saldo a pagar ou se tiver imposto a saldo a restituir, imposto a restituir, ele deve ficar aguardando e fazer a consulta na página da receita na internet, através do portal ECAQ, ele pode acompanhar o inclusive o processamento da sua declaração ou se ele não tiver certificado digital, ele pode gerar um código de acesso e é muito simples, rápido, com esse código de acesso, ele pode ter informações sobre a atual situação da sua declaração, se já vai ser liberada neste lote ou se tem alguma pendência, as pendências ele mesmo pode solucionar em algumas situações através de uma declaração retificadora ou aguardar que a Receita Federal o chame para comprovar algumas informações. Certo, e a instituição, ela vai estar disponível a partir do dia quinze de setembro, existe um prazo para fazer o saque, caso o contribuinte perca essa data, o que ele deve fazer? Sim, o contribuinte, o valor ficará acreditado nesta conta informada pelo contribuinte no prazo de um ano, transpor rindo esse prazo, o dinheiro volta para os cofres do Tesouro Nacional. Nesse caso, nessa situação, é necessário que o contribuinte consulte na página da Receita quais os as providências que ele deve adotar pra solicitar esse valor que estaria disponível em em seu nome. Muito bem, para os ouvintes que ligaram o rádio agora neste momento, então, para nós encerrarmos a nossa conversa, Luísa, eu gostaria que você, né, ressaltasse mais, reforçasse para os nossos ouvintes, os canais de comunicação da Receita para que os ouvintes possam tirar dúvidas ou ter outras informações. Bem, o contribuinte nem precisa comparecer a Receita Federal, ele deve acessar através da internet ou usando o app, né, ou seja, eh dispositivos móveis ou a próprio computador, tablet ou a página da Receita, www.receita.fazenda.gov.br e acessando o ECAC, que é a central de atendimento ao contribuinte na internet, ele pode obter informações sobre a situação, se ele estará com o seu crédito disponível neste lote ou se estará ainda com eh disponível em processamento, em processamento que pode ser alguma tendência ou mesmo o seu seu CPF, a sua declaração ainda não estará incluída neste lote. Nós sabemos que a Receita priorizou as pessoas pela lei prioridade que são idosos, portadores de moléstia grave nos primeiros lotes e a partir daí nós vemos a receita está considerando e disponibilizando a restituição para quem entregou no início do mês de março e assim sucessivamente tanto que no último lote que nós tivemos foram contribuintes que haviam entregue a sua declaração e que não tinham prioridade e que fizeram essa entrega a partir de vinte de março. Neste lote são prioridades e contribuintes que entregaram a declaração a partir do dia nove de abril. Nós conversamos portanto com Luísa Maria Pinto que é supervisora do imposto de renda na Receita Federal no Pará e que falou aí sobre a consulta ao ao quarto lote de restituição do imposto de renda que abre hoje a partir das nove horas da manhã. Então a gente agradece a Luísa pela participação aqui no Jornal da Manhã. É a Receita Federal também agradece por vocês levarem essa informação aos contribuintes. Ok. Um bom trabalho pra você. São sete horas e trinta e seis minutos. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Pesquisa do Diaz e Pará revela um aumento no transporte para o feriado de sete de setembro deste ano. Em comparação com o ano passado o feriado prolongado em dois mil dezessete está custando para os consumidores cerca de dezesseis por cento mais caro. Acompanhe na reportagem de Brenda Freitas. Viajar nesse feriadão prolongado da semana da pátria tá bem mais caro para os consumidores. Isso foi comprovado por uma pesquisa do Diaz feita esta semana que comparou dois mil dezessete com os preços no mesmo mês de setembro do ano passado. No terminal rodoviário a insatisfação era geral. Tá caro. Nos feriados é aumenta mais. Às vezes a gente vem com preço vem com tantos com valor chega na hora é outro e aí. Complicado. Tá muito caro. Tá muito olha não tá dando com essa crise viajar direto não tá legal. Aumentou muito antes teve um aumento acho que de três reais. Absurdo. é bom a gente denunciar. É abuso demais. O preço da passagem eu acho que tá caro né. Na verdade como tudo tá no momento. Eu não é mais os meus pais. Eu não costumo pegar mas a gente já fez uma comparação de preço antes e agora e a gente pode perceber a diferença. Essas épocas de feriado e também é final de ano isso aí infelizmente a gente já fica esperando por isso. De acordo com a pesquisa do GESI o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros aumentou dezesseis vírgula sessenta e um por cento com relação ao sete de setembro do ano passado. Já os ônibus interestaduais estão nove vírgula zero quatro por cento mais caros. Os dois aumentos foram autorizados pela agência de regulação e controle de serviços públicos do Pará e agência nacional de transportes terrestres. O servidor técnico do GESI Roberto Sena explica que o aumento dos transportes é generalizado. Na verdade os aumentos eles foram generalizados. Eles não estão acontecendo agora. Eles aconteceram em algum momento desses últimos doze meses. Tanto intermunicipal como interestadual como a passagem de avião como a a linha urbana pro mosteiro e inclusive a linha fluviaz. Então e também eh em relação ao mesmo período do ano passado os combustíveis ficaram mais caros. É por isso que na verdade ao analisar a conjuntura do transporte. Pegar transporte nesse feriadão de sete de setembro comparando o mesmo período do ano passado está bem mais caro. O intermunicipal foi reajustado no percentual maior porque fazia mais de dois anos que ele estava sem reajuste. Já o interestadual ele tem reajuste a cada doze meses. Então os percentuais foram diferenciados em função da data de aniversário do último reajuste. Mas o impacto está sendo muito grande porque o deslocamento às vezes se dá com as famílias, né? E na medida que você teve o o deslocamento caiu em relação ao passado e as passagens são mais caras, você tem maior dificuldade nessa locomoção. A pesquisa do Diese também ressaltou que a linha urbana para mosqueiro apresentou alta. O aumento da tarifa foi de quatorze vírgula noventa e quatro por cento em relação ao ano passado. Ela passou de quatro vírgula trinta e cinco reais para cinco reais. O estudo do Diese mostrou que esses aumentos vem acontecendo principalmente por conta do aumento do combustível, como afirma Roberto Sena. Uma das preocupações que nós tenhamos nesse exato momento é com a subida descriminal dos combustíveis e isso pode levar com que o setor empresarial e cura do transporte possa estar apresentando novas planilhas de reajustes, porque o diesel subiu forte. Somente agora, na primeira semana do mês de setembro, somente o diesel já subiu cinco por cento e a gasolina subiu dez por cento. Isso quer dizer que se nós pegarmos todo ano ou a partir do último reajuste, os percentuais de reajuste dos combustíveis é um peso a mais no que tange a questão do transporte. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã, cotações do dia. Confira agora os indicadores econômicos do dia com Cássia Nascimento. O Ibovespa abre as negociações hoje em alta de um vírgula setenta e quatro por cento. O dólar está cotado a três reais e dez centavos e o euro vale três reais e setenta e um centavos. O ouro vale hoje cento e vinte e cinco reais o grama e o rendimento da nova poupança é de zero vírgula cinquenta por cento. Cássia Nascimento, Rede Cultura de Rádio. Sete e quarenta. A seguir no Jornal da Manhã. Daqui a pouco no esporte do Jornal da Manhã você vai conferir Pai Sandu e América Mineiro jogam hoje pela série B no Mangueirão. É daqui a pouco na noventa e três vírgula sete. A gente volta já. Jornal da Manhã, Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. CYD dois três três, noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Avenida Almirante Barroso sete três cinco, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Jornal da Manhã, tábua das marés. Em Belém, maré alta ao meio-dia e trinta e oito e baixas oito e treze da noite. Em Mosqueiro, maré alta às onze e trinta e dois da manhã e baixas seis e cinquenta e seis da noite. Em Salinas, maré alta às oito e quarenta e três da manhã, baixas três e vinte e três da tarde e alta novamente às oito e cinquenta e seis da noite. Em breves, maré baixa às duas e cinquenta e um da tarde e alta às sete e trinta e quatro da noite. No Porto de Vila do Conde, maré alta ao meio-dia e quarenta e baixa às oito e dezesseis da noite. Sete e quarenta e um. Esporte. E vamos agora ao esporte no seu Jornal da Manhã e hoje tem papão, papão jogando contra o América Mineiro, lá num mangueirão pela Série B. Será que desta vez o Pai Sandu não vai decepcionar sua torcida? Vamos torcer, né? E o repórter Manuel Alves já está por aqui, vai conversar com a gente nesta manhã de sexta-feira. Bom dia, Manuel. Bom dia, Arlan Ferreira, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Pois é, vamos falar sobre o Pai Sandu, o destaque para o Flamengo e Cruzeiro disputado ontem pela Copa do Brasil, como também o Clube do Rio que joga amanhã pela Série C do Brasileiro, mas hoje nós vamos começar falando dos Jogos Estudantis Paraenses. Momento do Esporte Amador. Os Jogos Estudantis Paraenses entram hoje para o seu segundo dia na cidade de Castanhal, no Nordeste do Estado. A competição é para estudantes de quinze a dezessete anos e só vai terminar no domingo. O professor Jorge Paulo, do Núcleo de Esporte Lazer da Seduque, que promove e organiza o evento, fala sobre a diferença que existe entre os JEPs que foram disputados em Abaitetuba, para os alunos de doze a quatorze anos e para esses JEPs de Castanhal, que são para quem tem de quinze a dezessete anos de idade. Há uma diferença bem significativa da categoria A, doze a quatorze anos, para a categoria B, quinze a dezessete anos. Enquanto na primeira faixa etária, a característica é de participação, a segunda já apresenta valores a nível de esporte de rendimento. Jorge Paulo diz também como está o nível técnico das equipes do interior em relação às equipes da capital. Todos os municípios disputam em igual condição para serem os representantes do Estado nas disputas nacionais. Com a realização, os eventos no interior, a diferença de nível técnico do interior para as equipes de Belém está diminuindo significativamente. Giro pelo mundo da bola. Pela Copa do Brasil ontem, primeiro jogo da grande final entre Cruzeiro e Flamengo, jogo de ontem no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Flamengo um, Cruzeiro também um, Paquetá para o Flamengo e Arrascaeta para o Cruzeiro. O jogo rendeu sete milhões e trinta e nove mil, duzentos e trinta reais com um público de cinquenta e seis mil, cento e trinta e cinco torcedores. O jogo da volta será no dia vinte e sete deste mês em Belo Horizonte. A participação dos clubes paraenses na rodada deste ano de semana pelo Campeonato Brasileiro começa hoje com o País Sandu jogando às nove e meia da noite no estádio Mangueirão contra o América Mineiro pela Série B. Esse jogo será dirigido pelo árbitro Francisco Carlos do Nascimento da Federação de Aragoas. O América que apanhou do País Sandu por dois a zero no primeiro jogo lá em Belo Horizonte, agora é o segundo colocado da Série B com quarenta e um pontos, mas chega desfalcado para jogar em Belém. Não contará com o volante William, o zagueiro Messias e o meio avançado Rui, que é o artilheiro do time com meia dúzia de gols marcados. Quanto ao atacante Edno, que jogou no passado pelo Clube do Remo e que foi contratado pelo América Mineiro, ele não veio com a delegação. País Sandu. O técnico Marquinhos Santos tem quase o elenco inteiro do País Sandu à sua disposição para o jogo desta noite. Às vinte e uma e trinta no estádio Mangueirão contra o América Mineiro. O quase aí é porque o Nando Carandina é o único que não vai poder jogar, uma vez que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mesmo assim, o técnico Marquinhos Santos faz mistério sobre a formação da equipe. Há quem acredite que o time poderia aparecer como uma novidade no ataque, que poderia ser o meio atacante Juninho, recém-chegado a Cruzú e já legalizado. Como também já está legalizado o zagueiro Rafael Dumas, outro que chegou há bem pouco tempo no clube. O técnico Marquinhos não confirmou, mas o time provável do País Sandu para hoje deve ser este aqui. Emerson, Ayrton, Fernando Lombardi, Diego Ivo e Peri, Renato Augusto, Augusto Recife e Rodrigo, Marcão Bergson e Juninho. O País Sandu que em uma semana vai disputar dois jogos seguidos em Belém. Hoje contra o América Mineiro às vinte e trinta no Mangueirão e no dia dezesseis, um sábado contra o ABC de Natal, jogo confirmado para o estádio da Cruzú, às quatro e meia da tarde. O País Sandu, neste momento, é o décimo quarto colocado da Série B com vinte e sete pontos. E pra você que está querendo saber quem são os melhores e os piores da Série B, anote aí. O primeiro colocado é o Internacional com quarenta e dois pontos, em segundo, América Mineiro com quarenta e um, terceiro colocado Vila Nova com trinta e nove pontos e um quarto lugar, o Ceará com trinta e sete, na zona do rebaixamento, onde ninguém quer ficar. Em décimo sétimo, Figueirense com vinte e quatro pontos, décimo oitavo, Santa Cruz com vinte e três, décimo nono Náutico com vinte e o vigésimo colocado, Lanterna BC com dezesseis pontos. Remus. Remus. A delegação do clube do Remus viajou ontem no final da tarde e ainda hoje à tarde vai fazer um leve treino no estádio Cornelio de Barros, local do jogo de amanhã, contra o Salgueiro pela Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Léo Goiano teve dificuldades pra relacionar um grupo completo para a viagem, uma vez que além de jogadores em tratamento, como Léo Rosa e França, ainda teve o caso daqueles que estão suspensos, como Danilinho, Eduardo Ramos, Luiz Eduardo e Dudu. Isso tudo e mais um problema que surgiu em cima da hora. O atacante Pimentinha queria receber dez mil reais que o clube do Remus lhe devia. Depois de muito esforço, a diretoria conseguiu lhe dar cinco mil reais. Como não recebeu os dez mil, logo Pimentinha disse que estava com dores na panturrilha e não viajou com a delegação. A situação se complicou e a delegação viajou com apenas dezessete jogadores, ou seja, um banco de reservas incompleto. Seguiram para o banco apenas o goleiro André Luiz, os dagueiros Igor, João e Bruno Costa, Gerson, Jefferson e Levi. Significa que o Remo não terá nenhum atacante no banco de reservas amanhã. Vale lembrar que na entrevista concedida em Belém, o técnico Léo Goiano informou a escalação do Remo para enfrentar o Salgueiro amanhã com a seguinte informação. São Vinícius, Ilaílson, Leandro Silva, Martoni e Jaquinha, João Paulo, Tsunami, Rodrigo e Flamel, Edgar e Jaime. Lembrando que neste momento a classificação do grupo A da Sardes se apresenta. Sampaio Corrêa em primeiro com trinta e dois pontos, CSA em segundo com trinta e um, Fortaleza em terceiro com vinte e quatro e o clube do Remo em quarto lugar com vinte e dois pontos. Em quinto, Conviança com vinte e dois em sexto, Cuiabá vinte e dois em sétimo, Salgueiro com vinte e um, em oitavo lugar o Moto com vinte, em nono lugar o Botafogo da Paraíba com dezoito e em décimo lugar na Lanterna, o Asa de Alagoas com treze pontinhos. Com essas notícias, nós fechamos o bloco do esporte hoje aqui no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã que segue com a apresentação de Arlan Ferreira. Ok, Manoel Alves, muito obrigado pela sua participação e um bom trabalho pra você. Jornal da Manhã em Belém, sete e quarenta e nove. A seguir, no Jornal da Manhã. Quarenta faculdades no Pará já tiveram as atividades suspensas e a dica de leitura do Esfera Literária de hoje é o primeiro trabalho do escritor Breno Torres, a obra de terror, Pesadelos Infaustos. É daqui a pouco, na noventa e três vírgula sete, a gente volta já. Jornal da Manhã. A TV Cultura transmite as finais dos Jogos Estudantes Paraenses dois mil e dezessete, com show pra animar a torcida nos intervalos. Dia dez de setembro, direto do Ginásio Loyola Passarinho em Castanhal, a partir das oito da manhã. Transmissão dos Jogos Estudantes Paraenses na tela da TV Cultura. Realização Cultura Rede de Comunicação. Governo do Pará. A sonoridade dos gêneros musicais paraenses em mini documentários. Especial Sonora Pará, dia dez de setembro, nove da noite, na tela da TV Cultura. Realização Cultura, Rede de Comunicação, Governo do Pará. Você ouve Jornal da Manhã, pelas rádios Cultura FM e Onda Tropical. Atenção produtores de áudio visual da Amazônia, vem aí o Rio Contente Lab Norte, evento com oficinas e masterclasses para desenvolvimento de projeto de séries para TV e longas metragens. De vinte e seis a vinte e nove de setembro, no Cine Líbero Luchardo e Casa das Artes em Belém. Inscrições pelo site, WWW ponto pravi ponto TV. Rio Contente Lab Norte. Realização Pravi e Rio Contente Marketing. Apoio, Fundação Cultural do Pará. Cultura Rede de Comunicação. Não perca a exibição do documentário, Eu Moro Aqui. Uma das obras selecionadas no edital Cultura de Audiovisual. De onze a vinte e um de setembro, oito da noite, na tela da TV Cultura. Realização TV Norte Independente. Patrocínio, Agência Nacional do Cinema. Fundo Setorial do Audiovisual. Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul. Cultura, Rede de Comunicação e Governo do Pará. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo. Em Tucuruí, na região sudeste do estado, sexta-feira com céu de claro anublado. Temperaturas estáveis com máxima de trinta e três e mínima de vinte e três graus. Em Tomeaçu, no nordeste paraense, céu com poucas nuvens anublado. As temperaturas permanecem estáveis nesta sexta, com máxima de trinta e três e mínima de vinte e dois graus. Em Itaituba, céu claro anublado. Temperaturas estáveis com máxima de trinta e cinco e mínima de vinte e quatro graus. Sete e cinquenta e três. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Quarenta faculdades já tiveram as atividades suspensas aqui no Pará. Estudantes devem estar atentos para saber se as instituições estão credenciadas para oferecer os cursos, principalmente de educação à distância. Se a ouça na reportagem de Yolora Kinochita. Em busca de uma especialização, a administradora Luísa Leles optou por uma pós-graduação à distância. O valor mais acessível e, claro, as referências da instituição contribuíram para ela iniciar o curso. Primeiro eu escolhi por causa do valor e também por ser uma instituição que eu já ouvi falar, já conheço pessoas que já fizeram, que está de acordo com o MEC também. Mas nem todos têm a preocupação da Luísa. Muitos iniciam o curso à distância sem verificar se a instituição tem a autorização para ofertar cursos. Por isso, na última semana, a Justiça Federal suspendeu cursos de duas faculdades aqui no Pará. No total, já são 40 entidades com atividades suspensas. Detalhe ao procurador do Ministério Público Federal, Felipe Silva. Nós divulgamos uma lista de mais de 40 instituições que já houve sentença no processo, já houve decisão final, proibindo o funcionamento dessas 40 instituições. As suspensões mais recentes são as do Seminário Teológico da Assembleia de Deus, o CETAD, e a Faculdade Americana de Educação, a Flateb. Ao CETAD, que ofertava cursos de bacharelado em Teologia e pós-graduação à distância sem autorização do Ministério da Educação, além de validar cursos de uma outra instituição, a Justiça determinou a indenização no valor de dois mil reais aos estudantes lesados. Já a Flateb, que atua no oeste do Pará, estava autorizada somente a atuar na modalidade presencial em Fortaleza, no Ceará. Mas ofertava cursos de graduação e extensão. A faculdade deve ressarcir os alunos com todos os valores pagos, além de uma indenização de cinco mil reais a cada um e multa de cem mil reais. Segundo o procurador Felipe Silva, a situação é ainda mais preocupante no interior do estado, onde muitas entidades se aproveitam da carência de oferta de cursos. Com base nessa carência, algumas instituições se aproveitando desse nicho mercadorógico estão, na prática, enganando seus alunos, porque elas fazem convênios irregulares com universidades que têm credenciamento e prestam informações falsas aos alunos de que este diploma que ele receberá, mesmo no ensino à distância proibido, vai ser válido no território nacional. Eles dizem, faculdade X, A ou B, uma faculdade grande, vai chancelar o seu diploma. Só que esses contratos são ilegais, são inregulares. De acordo com o Censo de Educação Superior 2016, o número de ingressos continua estável nas instituições privadas. Só no ano passado, dos quase três milhões de alunos do ensino superior, 82,3% estavam inscritos na rede particular. Neste cenário, nos últimos dois anos, o ensino à distância cresceu 20%. O procurador Felipe Silva destaca ainda que os alunos devem ficar atentos e investigar a legalidade das instituições. Caso a atividade seja ilícita, denúncias devem ser feitas. É importante que as pessoas que tenham conhecimento ou que estudem nessas instituições, né? Ou que tenham conhecimento de que elas estejam oferecendo cursos no interior do Pará, ou que tenha algum parente que esteja fazendo esses cursos, que denuncie ao Ministério Público que nós vamos pedir o cumprimento dessas decisões e a suspensa imediata com aplicação de bota e indenização desses alunos que forem eventualmente prejudicados. E Holanda Kinochita, Rede Cultura de Rádio. Emopa convoca doadores para reabastecer banco de sangue do Estado. Com estoque baixo, mais de 200 hospitais da região metropolitana de Belém estão tendo dificuldades de atender pacientes que precisam da transfusão de sangue para sobreviver. Acompanhe na reportagem de Brenda Freitas e saiba como ajudar. A Fundação Emopa do Pará soou o alerta de estoque baixo de sangue. A preocupação em torno do baixo abastecimento é com centenas de pacientes que estão internados em mais de 200 hospitais da capital. A gerente de captação de doação de sangue, Juciara Farias, explica a real situação do Hemocentro. Nós ainda estamos com o número de doadores reduzidos para que a gente possa atender sem maiores preocupações a toda e qualquer solicitação que venha dos hospitais. Hoje no Estado do Pará nós trabalhamos com transplantes, fazemos cirurgias de grandes postes. Então assim, são procedimentos que eles vão cada vez mais aumentando, oferecendo para a população realmente essa oportunidade de saúde. Mas nós precisamos para isso também lembrar que a cada cirurgia precisa de uma bolsa de sangue, a cada tratamento de paciente oncológico se precisa também de sangue. Então há uma necessidade realmente real de um crescimento de 20% no número de doadores a cada ano. Por mês, o Hemocentro considera que uma média de 5 mil bolsas são disponibilizadas aos hospitais. Para que essa demanda seja atendida, os doadores precisam ajudar. A gerente de captação do Hemopa informa que o Hemocentro, no momento, precisa de todos os tipos de sangue. Entretanto, alerta que todos os tipos negativos e também O positivo são as maiores necessidades. O O positivo, que é o sangue que tem uma maior demanda de pacientes precisando, esse a gente está fazendo um apelo permanente, né? Para que as pessoas possam fazer essa doação e o Hemopa ter condições de realmente disponibilizar essa bolsa de sangue para esses pacientes que estão precisando de sangue do tipo O positivo, O negativo, o próprio A positivo também. Então, assim, o apelo vai para que essas pessoas que têm esse tipo de sangue possam realmente exercitar esse gesto voluntário. A campanha de sangue corentiano de abrangência nacional funciona de duas a três vezes por ano em todas as cidades do país. O representante da campanha no Pará, Alan Costa, relata que é importante que a população se mobilize em torno da vida com o gesto solidário da doação de sangue. Não importa o time que você torça. O importante é que você seja solidário e venha doar sangue que ajuda a salvar vidas e abastecer os hemocentros. O sentimento após realizar a doação, cara, é que eu estou fazendo uma pequena parte para poder ajudar a uma pessoa, a uma família que esteja precisando justamente daquela bolsa de sangue. Então, eu estou ajudando alguém a poder sorrir, a poder enfrentar uma dificuldade, né? Eu estou ajudando a ter uma pessoa sorrindo aí, batalhando pela vida ou quem sabe, né, essa pessoa já em fase de recuperação aí eu estou ajudando, dando força para essa pessoa poder seguir a vida dele com muita felicidade, com muita alegria aí, né? Para doar sangue basta ter entre 16 e 69 anos, mais de 50 quilos e estar bem de saúde. Entre nessa corrente do bem e vá até uma unidade do Emopa com o documento de identificação original com foto. As unidades em Belém ficam na Travessa Padre Otíquio 2109 e na Estação Coleta Castanheira, localizada no térreo do Pórtico Metrópole, no quilômetro 1 da BR-316. O horário de funcionamento é de sete e meia da manhã às seis horas da tarde. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Esfera literária E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E a esfera literária de hoje mostra o primeiro trabalho do escritor Breno Torres e sua obra de terror, Pesadelos Infaustos. Quer saber mais sobre ela? Ouça agora na reportagem de Felipe Feitosa. Racionalidade A assassina mordaz da loucura saudável, que é a criatividade na camada mais profunda de sua essência. Assassina que não só matou os que valorizaram sua loucura, como também o que de gigantesco provinha dela. Que assassinou os mais puros enredos imagináveis, as mais supremas doses de transgressão blasfêmica, os mais insólitos conteúdos mirabolantes, das mais doces e radiações impalpáveis, as mais ácidas ululações infesadas. O trecho que você ouviu faz parte da obra Pesadelos Infaustos. O livro se enquadra na chamada literatura de terror, com uma dose exata de suspense, drama e erotismo. Uma boa opção para quem gosta do gênero. Trata-se do primeiro trabalho do escritor paraense Breno Torres. Um apanhado de dez contos com situações sobre criaturas fantásticas, geralmente ligadas a coisas ruins, como vampiros e bruxas, que passam por dramas humanos. O autor destaca mais detalhes do enredo. A gente tem desde vampiros clássicos, até mesmo musas gregas, a gente também tem bruxas, né? Então essas criaturas, em cada um dos seus enredos, elas estão procurando algum tipo de encontro. Elas estão passando por um tipo de peregrinação, né? Esse, inclusive, era um dos antigos títulos do livro. Então, nessas peregrinações, elas passam por, digamos, bastante infaustos pesadelos, né? Elas passam por provações cruéis, elas passam por momentos terríveis, elas passam por perdas, elas passam por horrores. E tudo isso misturado ali em todos os tipos de toques que o terror e o horror, o drama também podem dar, a fantasia também. A proposta de Pesadelos Infaustos é justamente conduzir o leitor às mais diversas experiências durante as narrativas. O professor Jonatas Amaral destaca a capacidade do autor em mesclar terror e fantasia em um mesmo trabalho. Como ele juntou essas duas coisas, eu passei a gostar bastante, até pela escrita também dele, que é um pouco rebuscada, mas também fácil de entender. Eu gostei bastante disso. A obra expõe sentimentos e sensações de maneira detalhada. E isso foi o que mais chamou a atenção da diagramadora Josiane Lopes. Ele é bem detalhista, tem alguns contos, gostei bastante. Pesadelos Infaustos pode ser encontrado nas livrarias da capital. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Oito horas e um minuto, Jornal da Manhã, desta sexta-feira, oito de setembro. Fica por aqui a apresentação Erlan Ferreira, no áudio Paulo Sérgio. Outras notícias a partir das dez da manhã no Informe Cultura e também nas redes sociais, no Twitter. Arroba o portal Cultura e no Facebook ponto com barra Jornalismo Cultura. Um bom dia pra você e um ótimo fim de semana. Jornal da Manhã, uma realização da Central Cultura de Jornalismo. Cultura, rede de comunicação.